Moradores do bairro São Paulo, em Governador Valadares, receberam com pavor a notícia da morte de um vizinho que tinha dificuldades em se locomover. O homem teve o corpo carbonizado durante um incêndio que, segundo uma testemunha, teve início no aparelho de ar-condicionado. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli. Sávio, você está de volta no vídeo. Pois é, Saulo, um caso que deixou muita gente triste lá no bairro São Paulo, chocou muita gente na noite desta terça-feira aqui em Governador Valadares. Essa vítima fatal deste incêndio foi identificada como Emerson Abelha de Freitas, de 51 anos. Ele tinha, como você disse, dificuldades de locomoção, era cadeirante e teve o corpo carbonizado neste incêndio. A vítima, Saulo, morava em uma casa de três cômodos com um outro homem de 36 anos de idade. Esse outro morador disse para a Polícia Militar que, durante a noite, havia feito uso de bebidas alcoólicas e também de drogas, momentos antes do início desse incêndio. E aí, em um determinado momento, ele ouviu o som de um estouro no aparelho de ar-condicionado da casa. Pouco tempo depois, começou o fogo ali na região do aparelho de ar-condicionado. Esse fogo atingiu os colchões das camas desses dois homens que moravam na casa e rapidamente começou a se alastrar ali pelo imóvel. Segundo informações da Polícia Militar, esse homem disse que teria tentado socorrer a vítima, o Emerson Abelha de Freitas, que estava em uma das camas, mas ele não teve sucesso e tentou pedir por socorro. Mas as chamas teriam se espalhado rapidamente ali pelo imóvel e impossibilitaram a retirada do Emerson do local, que infelizmente acabou tendo aí o seu corpo carbonizado e acabou morrendo lá na casa. O corpo da vítima foi levado ao IML de Governador Valadares. Esse homem, que também morava lá na residência, sofreu queimaduras pelo corpo. Ele foi retirado da casa, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares. O corpo de bombeiros foi acionado, esteve lá, apagou o incêndio e agora o caso está sendo investigado. Saulo.